Olá, seja bem-vindo ao Diálogos com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as áreas. E o nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de graduação e educação profissional, professor Eduardo Barro. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação das atividades da Prograde neste primeiro ano de gestão. Bom, primeiro ano de gestão, numa pró-reitoria, onde o nosso público ultrapassa a casa dos 20 mil, nós temos 28 mil estudantes de graduação hoje na Universidade, temos 139 cursos de graduação, temos 2.200 professores, os números são enormes, é o tamanho da Universidade praticamente. Quer dizer, é como imaginar um prefeito que vai conversar com cada um dos 28 mil habitantes da sua cidade, mais ou menos. Sim, claro, claro. O desafio seria isso, né? E também dos professores, né? E principalmente, aí o nosso principal interlocutor com essa, todo esse grupo de pessoas, são os coordenadores de curso, né? Então nós temos aí 139 cursos, alguns estão mais ou menos agrupados em uma única coordenação, mas mesmo assim ultrapassa a casa dos 100 coordenações de curso. Então é um trabalho muito difícil de ser esgotado assim no primeiro ano a gente conseguir fazer uma visão de conjunto disso tudo, embora a nossa equipe seja formada, eu mesmo já fui coordenador de curso, os nossos coordenadores lá dentro da Prograde também vieram de coordenações de curso. Então, embora a gente traga essa cultura da coordenação de curso para dentro da Prograde, cada curso é uma realidade diferente, universo diferente. Hoje a UFPR é uma instituição multicamp, então também a gente tem os contextos locais de cada cidade, cada região. Até o tempo de implantação desses campos? Diferente, exatamente. Nós temos ainda cursos em implantação, temos cursos que ainda não formou turma, né? Ainda não deu prazo para que a primeira turma que ingressou já tenha se diplomado. Então, portanto, a gente pega um conjunto de atividades da universidade, né? A Prograde, a Proreitoria de Graduação, ela pega esse universo muito grande que a gente demora um pouco para conhecer todo ele, né? Mas nós estamos tentando fazer uma gestão com a presença ativa das coordenações de curso, isso foi a orientação que a gente já tinha definido já na campanha, né? Durante o período que a gente apoiou a candidatura do professor Ricardo Marcelo, professora Graciela, a gente já havia colocado isso como um desafio da Prograde, né? Retomar os contatos mais estreitos com as coordenações de curso, né? Ser, sobretudo, uma agência de serviços para as coordenações de curso, né? A gente, a Prograde está muito associada e é natural que assim seja, porque outra missão da Prograde, além do apoio administrativo às coordenações de curso, é também colocar os cursos dentro da regulação, dentro da normatização que já está estabelecida para vários cursos, né? Vários cursos têm diretrizes nacionais, né? Certos segmentos de formação na graduação, como as licenciaturas, por exemplo, têm diretrizes nacionais para isso. Então, a Prograde cuida também de fazer a adequação dos nossos cursos, dos currículos, dos projetos pedagógicos a essa legislação nacional. Então, a Prograde assume uma característica muito normativa, né? Ela fica muito como aquela instituição que legisla sobre a graduação, né? Mas que não apoia, não fomenta, né? Essas ações da Prograde são menos visíveis, embora sempre existiram, né? A nossa equipe está muito mais bem preparada para apoiar e fomentar a qualidade da graduação do que fazer esse trabalho de normatização. Mas isso não é muito visível para o público externo à Prograde, né? O momento que a Prograde faz o seu trabalho de regulamentação, acaba sendo a parte mais visível do trabalho. Nós estamos tentando mudar um pouco isso, trazer a coordenação de curso mais para perto da Prograde. Como é que funciona esse diálogo? Porque, na verdade, quer dizer, a Prograde, ela cuida tanto da população da universidade, da população majoritária, que são os alunos, quanto dos professores. Os professores são os intermediários nesse diálogo. Como é que é feito esse contato? Como é que é feito esse diálogo com os professores? É, diretamente com os professores a gente tem oportunidades esporádicas, né? Quando eles nos procuram, né? Ou quando a gente precisa tratar de uma disciplina específica, né? A nossa intermediação aos professores é sempre via as coordenações de curso, né? A gente sempre, o ano passado fizemos, esse ano estamos já programados para fazer dois encontros com os coordenadores de curso. Fizemos duas reuniões no ano passado, vamos fazer duas esse ano, a próxima agora em abril, para que a gente possa ter esse contato permanente com eles, né? A gente tem um contato, os coordenadores de curso se organizam num fórum de coordenadores e o nosso contato com esse fórum também é bem constante. Enfim, a gente não consegue, da Prograde, ter uma aproximação tão grande lá com a ponta do processo, né? O cotidiano da sala de aula, né? Que é o que a gente tem como missão apoiar, fomentar e qualificar, né? Que é o processo de ensino e aprendizagem. Isso a gente não consegue chegar tão próximo assim, né? Porque com esses números que a gente tem é impossível, né? O nosso trabalho é criar facilidades para que esse processo lá da frente aconteça da melhor forma possível, né? Bom, professor, até há não muito tempo, nós que já somos mais antigos aqui na universidade, quer dizer, dentro da idade da Universidade Federal do Paraná, nós tínhamos apenas um campus fora de Curitiba, que era o campus de Palotina, foi o nosso primeiro campus avançado, como se dizia isso lá na década de 70. Hoje existem também dois campus no litoral, tem o de Toledo e de Jandaia, além também da unidade de ensino à distância. Quer dizer, como é que se trabalha com essas realidades tão distintas? Como é que a Prograde trabalha com essas unidades distintas, tanto na sua localização geográfica como na sua idade, na sua formação? Sim, é um desafio, né? Isso é, de fato, um grande desafio para qualquer âmbito da gestão, né? Seja a Prograde, sejam as outras pró-reitorias, essa é uma dificuldade, a gente encontrar um modo uniforme de fazer a gestão, de centralizar a gestão numa pró-reitoria, respeitando esses arranjos locais, né? As culturas locais, a história desses cursos, que é muito diferente, né? Cada um surgiu de um contexto com expectativas próprias daquela comunidade, daquela região, daquela, o grupo de professores, como que ele se forma, como se formam ali aquelas, os departamentos, as coordenações de curso, enfim. É um desafio fazer isso. No entanto, o que nos ajuda é nós estarmos todos, né? Independente de onde estivermos no Estado do Paraná, ou mesmo fora do Estado do Paraná, a gente já deu cursos pela nossa unidade de ensino à distância. A gente já deu cursos fora do Estado, no Estado de São Paulo. Onde estivermos, onde estiver presente a marca UFPR, as pessoas vão ter uma instituição muito bem construída, muito bem estruturada, com uma história, com uma tradição. E isso forma para todos nós um referencial comum. Então, é uma certa tranquilidade a gente fazer uma instituição hoje... A gente tem estatura, digamos, institucional para construir uma estrutura, uma instituição multicamp sem ela se dispersar, sem ela se pulverizar em uma série de universidades locais. Eu chego a qualquer campo desse que você se referiu e tenho certeza que eu estou na UFPR. Eu não tenho dúvida. Eu não penso assim, será que eu estou na UTFPR, na Federal da Fronteira Sul, né? Não tenho dúvida que eu estou na UFPR. Então, a nossa cultura institucional é muito forte, muito consolidada e é uma marca vitoriosa, né? Então, as pessoas querem se aproximar disso. Então, quando a gente recebe um grupo de professores novos, um grupo de estudantes novos, rapidamente eles se identificam com essa cultura, né? Se aproximam dela, se apropiam dela, né? Então, eu acho que isso é muito... Isso diminui muito as dificuldades que a gente teria de poder gerir um grupo tão grande, tão disperso. Nós temos unidades mais novas. A unidade de Toledo é o nosso campus mais recente. Sim. Quase que recém-nascido. É fácil implantar um campus tendo todo esse lastro que a Universidade Federal do Paraná tem, como o senhor referiu? As dificuldades... Claro, nós estamos vivendo um país em crise, né? Concentram isso mesmo, isso que eu ia me referir. As dificuldades concentram nas questões materiais, né? Então, assim, hoje... E acabam assim, que como as dificuldades vão se acumulando nesse campo, elas acabam assumindo uma exclusividade, né? Então, a gente passa a gerir o caos, né? Assim, essa situação que a gente não consegue, de um ano para outro, resolver os problemas do ano anterior. Então, eles vão se acumulando, porque à medida que os cursos vão sendo implementados, né? A gente começa com 40 estudantes, se vai tudo bem naquele primeiro ano, no ano seguinte a gente tem 80, né? Se também continua tudo bem, nós temos 120. Então, os problemas vão crescendo, né? Nessa escala. E também tem que administrar a contratação de professores para o curso todo, né? Para toda a sua duração. Sim, sim. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, você vai criar um curso de medicina, por exemplo, como é o caso da unidade de Toledo. Você pensa assim, ah, não, você precisa dos professores... As pessoas pensam normalmente apenas nos primeiros anos, mas na verdade você precisa para o curso todo e tem que pensar, inclusive... E você não pode trazer um professor que chegue para dar aula, né? Isso não é característica da nossa universidade, né? Por isso que a nossa universidade incentiva, fez há pouco tempo um esforço muito grande no sentido de ampliar o número de professores de dedicação exclusiva. Ter o professor de dedicação exclusiva e você ter o professor o tempo todo na instituição, podendo interagir com várias outras ações que a instituição realiza, né? Então, portanto, alguém que não é aquele profissional de sala de aula, né? Nada contra, né? Nós temos várias instituições que se estruturam dessa maneira, né? Com professores oristas, né? Como se costuma dizer, contratados por determinadas horas e todas essas horas em sala de aula. Não é o caso da nossa instituição. Qual é a porcentagem dos nossos professores com dedicação exclusiva? Eu não tenho um número preciso, Ney, para isso, mas tenho a minha percepção, assim... Eu fui diretor de um setor, o setor de ciências humanas, que tem 10% dos professores da universidade, tem 220 professores. No nosso setor, já não existe professor que não seja de dedicação exclusiva. Lá é 100% professores com dedicação exclusiva. Eu não tenho professor 20 horas, nem 40 horas. Mas mesmo os regimes de um número menor de horas na universidade, já permitem o professor se integrar às outras atividades, né? O professor 20 horas, ele não significa que ele tem 20 horas em sala de aula, né? Normalmente, ele tem, no máximo, 10 horas em sala de aula. As outras 10, ele se dedica à atividade de extensão. Então, quando a gente está implementando um curso, a gente não pode deixar para contratar o professor no dia que ele entra na sala de aula, para dar a sua disciplina, né? A gente tem que tentar colocar essa equipe já trabalhando uma maior parte dela, pelo menos desde o começo do curso, né? Para que eles possam se integrar e a formação dessa primeira turma não fique prejudicada porque os professores vão entrando ao longo do curso. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem conseguido nos últimos tempos em virtude da diminuição de liberação de vagas que o governo implementou a partir do ano passado, né? Nós tivemos restrições de contratação, né? Quando nós fazemos, isso é importante as pessoas saberem que quando a gente faz um projeto de expansão, né? Cria um novo curso, isso é negociado lá com o Ministério da Educação. Não é uma decisão da universidade? Não é um ato de empreendedorismo individual. Na verdade, é uma questão institucional. É, naquele formato, vamos fazer para ver o que acontece. Não, não é assim, é muito bem planejado. Não é uma grande ideia para um pequeno negócio. Normalmente, eu posso praticamente dizer que em todos os casos é sempre assim, né? Nós estamos atendendo a uma demanda daquela comunidade, né? Não é de próprio moto da universidade fazer isso, né? A gente não faz a expansão porque nós decidimos, nós queremos expandir naquela direção. Poderíamos fazer, seria legítimo fazermos. Mas nós temos tantas demandas externas para essas expansões que a gente nem tem tempo de considerar aquelas que surgem aqui dentro da própria instituição, pela própria natureza de algum curso que precisa de um outro curso correlato, né? Pela potencialidade que uma região oferece para um determinado curso, né? Como foi o caso do Centro de Estudos do Mar, né? Ele foi se posicionar lá em Pontal do Paraná por causa da região que permitia que as atividades do curso pudessem ser realizadas lá. Mas isso a gente não tem há muito tempo na universidade, essas oportunidades. A gente tem feito mais a expansão sob demanda da comunidade, né? Uma vez que com a, digamos, a consolidação de uma cultura democrática no Brasil, né? Os governantes se sentem mais responsáveis por dar vazão às demandas das suas populações, né? Então a universidade acaba sendo o repositório dessas demandas, né? A gente acaba recebendo isso aqui, né? E tendo que dar algum tipo de retorno. A gente conseguiu durante um tempo, então, dar atendimento a essas demandas em algumas regiões, né? A gente expandiu pelo menos em três regiões novas, né? De 2015 para cá. Nós fizemos a expansão de Jandaia, do Centro de Estudos do Mar, que foi ampliado para novas áreas que ainda não atuavam. Quase que hoje ali já constituindo uma unidade própria. E o curso de Medicina em Toledo. Essas são as três mais recentes, né? Embora a gente já tenha anteriores, como o setor litoral, né? Assim, de trás para frente. O próximo seria o setor litoral, que é de 2003, 2004. E Palutina, que aí já é de bastante tempo. O programa Diálogo com a Gestão volta em instantes. Só um minuto. Voltamos com o segundo bloco do programa Diálogo com a Gestão. Programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as suas áreas. E o nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de graduação em educação profissional, o professor Eduardo Barr. Professor, uma questão que preocupa todas as gestões das universidades públicas é a questão da evasão dos acadêmicos. Como é que, em que pé está, quais são os números, ou melhor, os números não. Qual é o panorama da evasão da Universidade Federal do Paraná? Sim. Bom, essa é uma situação realmente dramática nas universidades, né? Não é só o caso da Universidade Federal do Paraná. Todas as universidades públicas, elas, na medida que criaram facilidades para o acesso, colocaram as suas vagas cada vez mais à disposição de segmentos da população que tiveram alinjados do acesso à universidade, né? Através de vários processos, não só as cotas do vestibular, mas esse processo muito interessante que a UFPR estabeleceu aí desde 2004, 2005, que é o PROVAR, né? Que faz a reocupação daquelas vagas que ficam ociosas, né? Que são as vagas daqueles estudantes que evadiram, né? Na maior parte, ou que fizeram por diversos fatores, né? A evasão tem diversos fatores, mas, enfim, na medida que as universidades começaram a diversificar as formas de acesso aos seus cursos e diversificar os seus cursos também, né? Porque essa é outra também ação importante, né? As universidades, elas começaram a atender mais às demandas sociais por determinados cursos, né? Cursos que não têm, digamos, o interesse da iniciativa privada, em investir, né? Vou dar o exemplo dos cursos de licenciatura, né? São cursos que poucas universidades particulares querem fazer investimento nesses cursos, porque é um curso que tem um público mais restrito. Então, na medida que a universidade fez os seus investimentos voltados com essas finalidades, o quadro de evasão ficou mais grave, ficou mais agudo, né? Hoje, inclusive, ele é objeto de preocupação não só das universidades, mas dos órgãos de controle do governo federal. A Corregidoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, eles estão de olho nos números de evasão das universidades e estão sendo bastante exigentes para que nós apresentemos políticas de reversão desses quadros. nós, na Prograde, elegemos isso com uma das prioridades da nossa gestão lá, né? A universidade fez agora recentemente o seu novo PDI, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional, ele vai vigir do ano passado, 2017 até 2020. E, para esse quadriênio, nós escolhemos entre as metas, os objetivos estratégicos, o segundo objetivo estratégico é justamente o aumento da diplomação desses cursos que não atingem 60% da diplomação. Nós queremos ver se avançamos a cada ano nesses cursos, nesse período, pelo menos uma taxa de 5%, crescer no final do processo todo algo que superasse os 20%. Mas são políticas difíceis de serem tabuladas porque o fenômeno da evasão é um fenômeno muito diverso, né? As pessoas desistem de um curso pelo qual optaram por motivos muito diversos, né? Às vezes fizeram a escolha errada, né? Às vezes se desencantaram com a perspectiva futura de profissionalização, né? Às vezes não se adaptaram ao modo como o curso, o currículo está construído, né? Como que o curso é oferecido ali, né? Enfim, os motivos são muito diversos e difíceis de atacá-los, né? Todos com uma única política. Nós começamos pensando que uma das políticas importantes, né? Que nós poderíamos implantar da Prograde, né? Com uma orientação central, é o aumento do esclarecimento sobre a presença do estudante na universidade, a maneira como ele pode aproveitar melhor as oportunidades que a universidade oferece. Enfim, tornar a universidade mais rapidamente um ambiente, digamos, não hostil ao estudante que está ingressando. Agora, professor, filosoficamente falando, e aí a sua área de formação, a questão da evasão também não passa... A gente sabe que a evasão é muito grande nos cursos de ciências exatas, os cursos que exigem mais raciocínio matemático. Isso também não passa por uma questão de formação de professores, quer dizer, e daí a gente entra também na nossa seara, no nosso campo, que a universidade também é responsável pela formação de professores, quer dizer, através da licenciatura, quer dizer, talvez a resposta para esses problemas não esteja realmente dentro da própria universidade? A sua pergunta lembra algo que a gente pode dizer que deveria ser em contexto no Brasil, porque a forma como você formulou a questão mostra o quê? Que o problema educacional é um problema sistêmico. Se você não cuida de uma parte, o problema aparece lá adiante. E lá adiante, se você não cuida, ele volta a aparecer aqui, e assim ele pode entrar num círculo vicioso, que ele se autoalimenta, ele mesmo se alimenta e vai se aprofundando. Ou ele pode ser também, da mesma maneira, como também pode ser para o mal, pode ser para o bem, pode ser um ciclo virtuoso também. Ele pode, também, um resultado, uma ação feita exitosa num ponto, pode repercutir no sistema inteiro. É tipicamente isso. Se a gente não cuidar da formação de professores na universidade, nós vamos continuar recebendo alunos sem condições de acompanhar os nossos cursos como eles foram projetados. É claro que nós temos que adaptar o nosso curso aos nossos estudantes. Isso é um truísmo na educação. A gente não pode pensar que ensinar seja uma tarefa exclusivamente do professor. Ele não pode fazer isso com os seus próprios valores, com os seus próprios objetivos. Ele tem que combinar com os estudantes que eles vão aprender. E para ele combinar bem com os estudantes que eles vão aprender, ele tem que se adaptar o trabalho dele às possibilidades, às habilidades, aos potenciais daqueles estudantes. Então, obviamente, nós vamos ter que fazer adaptações nos nossos cursos, à medida que esses quadros fiquem muito graves, que fiquem irreversíveis. Mas nós temos que olhar o outro lado. Nós não podemos olhar só a maneira como nós recebemos os estudantes. Nós temos que pensar também a maneira como nós devolvemos os estudantes ao mercado de trabalho. Porque, de outro lado, vem uma outra pressão, que é a do próprio mercado de trabalho, que é das associações, agremiações profissionais, os conselhos federais, regionais de cada profissão. Enfim, nós estamos aí no meio de um processo. A universidade está no meio. Recebe o estudante com uma determinada formação, que muitas vezes não é ideal, e tem o desafio de tentar devolvê-lo à sociedade com a formação que a sociedade espera. Então, nós precisamos trabalhar com essa complexidade e temos o desafio grande justamente esse. O que a universidade pode intervir? Eu estou muito convencido disso. O que a universidade pode intervir na educação básica? Pode intervir muito. Porque nós formamos aquilo que é, digamos, um elemento central da educação básica, que é o professor. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto. A Prograde também é responsável por estruturar o vestibular. E o novo vestibular terá mudanças? Tem. Tem duas mudanças. Uma mudança mais significativa, que é uma mudança no programa do vestibular. Nós vamos inserir esse ano, na primeira fase, duas disciplinas que já fazem parte do currículo do ensino médio brasileiro e que não constavam na nossa primeira fase, que é a filosofia e a sociologia, que são duas disciplinas que entraram em 2008 no currículo do ensino médio. Nós colocamos no nosso vestibular já há bastante tempo, em 2006, nós já tínhamos na segunda fase do vestibular, acompanhando uma política que era do governo do Estado, aqui no Paraná, de retornar a filosofia e a sociologia ao ensino médio, que é bem antiga, praticamente ainda do final do século XX. O Paraná já tinha praticamente quase todas as escolas de ensino médio, todos os colégios de ensino médio, já tinham a filosofia e a sociologia. Então, no nosso estado está bem consolidado, no Brasil todo também está bem consolidado. Já é conteúdo do Enem, que a maioria dos candidatos que fazem o nosso vestibular fazem o Enem também. Então, não há nenhum motivo dos candidatos também ficarem preocupados. O nosso programa das provas de filosofia e sociologia já é bem conhecido, porque ele já vem sendo implantado nas provas, a gente já tinha as provas na segunda fase, para alguns cursos que optavam por essas provas. Então, acho que não há motivo dos candidatos se preocuparem. Eles fizeram a formação do ensino médio, tiveram as aulas de filosofia e sociologia que hoje são regulares. Então, isso não há, quanto aos candidatos, não há problema. Para nós, como instituição, é muito importante, porque assim a gente aumenta a nossa sintonia com a educação básica, que é justamente aquilo que a gente falou no bloco anterior, sobre a questão sistêmica, sobre a relação dos vários níveis de ensino. A universidade tem um papel muito importante nisso. Então, esse foi um passo importante para a gente restabelecer esse contato. Nós vamos tentar, ao longo desse ano, implantar uma segunda mudança importante, que é a constituição de uma comissão pedagógica para o nosso vestibular. Essa comissão vai ter como função principal dela estabelecer um diálogo maior com a comunidade sobre o nosso vestibular, sobre o nosso acesso à universidade de maneira geral. A gente gostaria muito de contar nessa comissão, inclusive com a participação dos sistemas educacionais, o sistema estadual, o sistema municipal de educação, pudesse estar mais próximo da gente para a gente trabalhar de uma maneira mais articulada com eles. Para você ter uma ideia, hoje o nosso vestibular reserva 50% das nossas vagas nos dois processos, tanto no nosso vestibular próprio quanto no SISU, a gente reserva 50% das vagas para alunos egressos da escola pública. Nós precisamos falar mais com os agentes da escola pública. Os nossos processos seletivos foram construídos muito com diálogo, com uma perspectiva maior voltada aos cursinhos, que é a escola particular. Hoje nós temos cursinhos também que são cursinhos comunitários, são iniciativas comunitárias, de organizações não governamentais, mas isso é uma parcela muito pequena ainda. A nossa preocupação é ter justamente essa articulação maior com o sistema de educação pública básica, para que a gente possa também o nosso vestibular refletir melhor e poder também servir para eles como uma forma de diagnosticar também como anda a aprendizagem dos estudantes deles que se candidatam à universidade. Não é obrigatoriedade, eles não precisam olhar só para o nosso vestibular como um critério de qualidade para o ensino que eles oferecem nas escolas, mas é um indicador importante para eles também. Bom, professor, nós falamos sobre evasão dentro da universidade, a gente, enfim, às vezes até é uma questão do aluno saber escolher o curso que ele quer, às vezes o aluno entra muito cedo na universidade. O senhor acredita que a Feira de Profissões, que é o modelo que a Universidade Federal do Paraná criou há algum tempo e vem sendo cada vez mais frequentado, é uma boa resposta, é uma boa forma de tentar minimizar a questão da evasão? Quer dizer, o aluno já entra conhecendo um pouco da universidade? Eu acredito, acredito muito nisso, que embora os nossos estudantes tenham acesso muito maior à fonte de informações, hoje eles têm toda a internet à disposição para poder conhecer melhor o que pode os esperar na universidade, mas a qualidade dessa informação é muito ruim, ela é muito dispersa, ela é muito fragmentada, ele precisa de alguém que fale um pouco com ele para ele poder organizar aquela quantidade de informação que ele recolheu de fontes muito dispersas. A Feira de Profissões é o lugar para isso. O estudante chega lá, pode conversar com o estudante que está naquele momento integrado àquele curso, ele é estudante do curso, está passando pelo processo de formação daquele curso, então ele pode dar informações muito preciosas, até um estudante que nem está ainda muito próximo de poder concluir o ensino médio, ele indo à feira, ele começa a organizar a sua perspectiva futura, de dar continuidade à sua formação depois do ensino médio. Então, é um evento de grande êxito. Eu acho que nós fizemos uma opção aí já quase, há mais de 15 anos, nós vamos fazer a 16ª esse ano, é um evento fantástico nesse sentido, de aumentar o esclarecimento do aluno que ingressa na universidade. Ele entra de maneira mais esclarecida, ele conhece melhor o curso, ele consegue reunir informações dispersas que ele teve, ele pode checar essas informações, verificar ali com os alunos veteranos se de fato aquilo acontece, se é daquela maneira. Enfim, 115 mil pessoas foi o número que a gente teve de visitantes esse ano. Então, sinal que a feira é um sucesso, esse ano a gente fez também uma recepção para os professores, esse ano eu digo 2017, vamos fazer em 2018 também. Tá, professor. Vamos fazer esse ano. Para encerrar, como é que a gestão está trabalhando com a avaliação institucional de ensino, que é como os alunos percebem o padrão oferecido pela Universidade Federal do Paraná? Então, nós desencadeamos um processo de avaliação que não está, nós fazemos juntos com a unidade da universidade responsável por isso, que é a CPA, Comissão Própria de Avaliação, nós trabalhamos em conjunto com eles, nós temos representantes da Prograde nessa comissão para fazer a avaliação dos cursos, dos professores, dos currículos, etc. Eles podem dar opinião muito sobre aspectos muito variados do curso. nós preparamos uma plataforma para isso, eles fizeram as avaliações e a gente ainda não tem ainda a totalização disso. Mas é um elemento importantíssimo, a gente não tem uma cultura ainda bem consolidada na UFPR de avaliações com esse tipo de participação tão direta dos alunos no planejamento. Mas ajuda a fazer uma espécie de plano de voo. Claro, claro, a gente precisa desse retorno, a gente precisa da devolutiva dos estudantes para a gente saber de onde que nós estamos, onde que nós precisamos atacar mais, onde precisa trabalhar melhor. Nós estamos tentando, um dos nossos desafios é construir lá dentro da Prograde uma coordenadoria, uma coordenação voltada para isso, para produzir avaliações e indicadores. É um ponto que realmente a gente tem hoje como um ponto cego da nossa estrutura ali, esse trabalho com esses indicadores. Muito bem, professor Eduardo Barra, professor de filosofia, pró-reitor de Gradação e Educação Profissional, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Ney, muito obrigado. O programa Diálogo com Registão fica por aqui. Nós voltamos muito breve com uma nova edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto